Beleza, que quem fala é o Antônio, no Mão de Pai Master. Sim, vamos convidar, amigo, deixa o seu like e compartilha no canal. Eu sou um pouco pouca curtida, galera. E deixa o seu comentário. Deixa o seu like e vamos convidar, amigo. Convidar, convidar. Convidar, não, não, galera. Descubra aqui, viu? Vamos colocar de novo aqui no multiplayer. Deixa eu ver. Esse aqui já está convidado. Vamos convidar, convidar. Só fica aqui. Convidar, convidar. Aí, quando você convidar, acho que eles entram, galera. Vamos convidar. Vamos convidar. Vamos convidar. Vamos convidar, galera. Convida, convida. Convida. Convida, convida. 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 Bom, galera. Já está com cuidado todo. Sim galera! E quanto mais? Quanto mais? Quanto mais? Quanto mais ajuda mais que eu vou entrar. Eu vou fazer o portal. Eu vou falar. Eu tô no portal. Aliás, quem entra? Vamos aqui. Um, dois, três, quatro, cinco. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. É assim e... Aqui eu vou o portal. Vou pegar aquela aqui flecha aí. Vamos ver, vamos ver galera, vamos ver. Tomei só nada pra alguém se entrar. Acho que alguém não vai entrar. Vamos lá. Olha o clareiro. Aqui e... Aqui não. O que ele não morre não? Será que ele vai entrar? Vamos galera. Alguém já ajudou? Não Queria pra outra Já galera Não Vamos Colocar um Vamos 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 levar o O Ovelha A vaca Porco E a ovelha Vamos 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 Aqui 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 É É quatro Vai ser quatro Agora quatro de galinha Galinha Um 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 A Um 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 Um, dois, quatro, 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 quatro Vamos ver a roca, o ouro, o corpo, e vem encontrar. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. 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 Não, não.